Hoje nós vamos fazer um creme base para recheio de bolo, para rechear pães e rechear outras coisas que vocês quiserem aí, tá? Esse creme é tipo creme de confeiteiro, é o meu creme de confeiteiro. Tem várias receitas de creme de confeiteiro, então esse aqui é o meu, tá bom, meus amores? Muito simples de fazer e fica delicioso. E depois você pode colocar nele o que você quiser. Depois eu deixo dicas para vocês. Tudo bem por aí, gente? Eu espero muito que sim. Eu quero pedir a todos que não são inscritos aqui no nosso canal a se inscrever, clicar no sininho, vai lá em opções todas ok, tá? Para vocês receberem as notificações. Eu espero que vocês recebam e dá um joinha para nos ajudar. E vamos lá começar, que esse vídeo está muito simples. Meus amores, aqui numa panela você vai colocar... Opa, me perdi. Uma latinha ou caixinha de leite condensado. Para não empelotar o seu creme, você vai dissolver o amido de milho no leite condensado. Eu tenho aqui três colheres de sopa bem cheinhas de amido de milho ou pode ser maisena, tá? Coloca e mistura bem aqui. Prontinho, olha. Bem rapidinho, viu? Que não tem pelotinha nenhuma de amido. Você já pode parar de mexer. E você vai colocar aqui dentro seis gemas. Ah, Cris, é bastante gema, não gosto. Então, coloque quatro, tá? A gema deixa esse creme mais amarelinho e bem cremoso, tá bom? Não é gema que deixa cheiro nas comidas, é a clara. Então, a gema você fica tranquila aí, tá? Vou passar numa peneira seis gemas. Olha aqui, olha. Saiu todas as impurezas das gemas. Dá uma raspadinha embaixo, né? Porque a gente não vai ficar desperdiçando gema. E vamos colocar... Opa, mistura. Mistura de novo. Agora, se você quiser, você vai colocar uma colher de sopa rasa de essência de baunilha ou uma essência aí que você goste. Mas pra esse creme aqui, o que combina é a essência de baunilha. E vamos colocar aqui 800 ml de leite. E antes de ligar o seu fogo, você mistura tudo muito bem. E agora sim, vamos levar no fogo pra cozinhar. E agora, você vai ficar mexendo o tempo todo. Mexe bem o fundo da panela pra não grudar, tá? E fica mexendo até engrossar. Em fogo médio, eu mexi o tempo todo. Gente, olhem só. Tá borbulhando. E depois que ele estiver assim, borbulhando bastante, você vai contar mais um minuto mexendo, tá? Que é pra cozinhar bem as gemas. O meu aqui, eu já tava mexendo. Então, vou desligar o fogo. Com o fogo desligado, depois que o creme parou de borbulhar, você vai colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E prontinho aqui. Misturou bem o creme de leite. Olha só, gente. Que creme perfeito. Você tem um creme pra pavê, recheio de bolos, recheio de pães, e muitas outras coisas que você quiser usar aí, tá? Meus amores, quem não quiser fazer esse creme com gemas, nós temos um creme aqui, olha, no canal. Esse não vai gemas, tá? Dê uma olhada naquele creme lá. Também é para rechear bolos e tudo mais que vocês precisarem. Vou transferir para outro recipiente e vou deixar esfriando. Então, deixei esfriar um pouco. Quero mostrar para vocês. Olhem só como ele fica. Isso aqui fica muito cremoso, tá? Olha. E é isso. Agora eu vou deixar umas dicas. Então vamos lá. Meus amores, você está fazendo o creme na hora que ele engrossou, começou a borbulhar, mas você percebe que o seu creme está mole. Você vai pegar meia colher de sopa de amido, colocar numa xícara, e coloca meia xícara de água. Mexe bem. Vai lá no centro do seu creme, mexendo com o fogo ligado. Vai jogando aos poucos e vai mexendo. Você vai engrossar o seu creme mais, tá? E se você viu que ele ficou muito grosso, você vai pegar meia xícara de leite, pode ser leite gelado, vai jogar nesse creme e vai mexer até ele ficar aí da textura que você precisa, tá bom? Espero ter ajudado nessa parte. A outra parte é... Cris, o que eu posso fazer? O que eu posso colocar nesse creme para rechear meus bolos? Esse aqui, como é um creme simples, eu vou passar algumas ideias simples para vocês. Então, deixa esfriar esse creme. Ah, esfriou o meu creme, mas ele está muito duro. Você pode amolecer ele com creme de leite, tá? Você vai deixar no ponto que você quiser. Coloca aí um pouquinho de creme de leite, mas um pouquinho vai mexendo. Depois dele frio. E aí, depois dele frio, você pode colocar um pacotinho de coco ralado, já é um recheio de bolo. Você pode colocar aqui uma lata de pêssego picado. Joga a água da conserva do pêssego ou faz o que você quiser com ela e pica ele, põe aqui. Abacaxi. Dá para pôr abacaxi. Se for o abacaxi em calda de lata, você joga aquela calda fora, pica o abacaxi e coloca aqui dentro. Mais o abacaxi fruta para recheios. Você precisa cozinhar. Então, você pega um abacaxi, descasca, pica do tamanho que você quiser, coloca numa panela com uma xícara de açúcar, uma xícara de água, leva no fogo. Começou a ferver? Conta 20 minutos. Desliga. Espere esfriar. Escorre aquela calda e pode colocar o abacaxi aqui, tá bom? Dá para colocar o quê? Chocolate picadinho. Uma ou duas barras de chocolate picado. Você vai ter um recheio de flocos. Morango, eu ia falar. O morango, que é uma paixão. Esse creme super combina para fazer bolo de creme com morangos. Então, você vai deixar esfriar bem esse creme e vai picar grosseiramente os morangos. Não pica muito pequenininho, porque senão o morango, ele derrete aqui no meio do creme. Então, ele solta muita água. Então, pica em pedaços maiorzinhos os morangos, tá bom? Acho que é isso, né amor? E eu acho que você pode usar a sua imaginação. Ah, gente, bombom. Isso aqui com bombom é o recheio, tá? Faz esse creme e pica aí sonho de valsa ou ouro branco ou bombom de sua preferência. Dá para você usar muito a sua imaginação. E eu espero demais que eu tenha ajudado vocês com esse creme. E eu sei que tem muitas mamães querendo fazer bolos para os filhos em casa. Então, essa é uma dica, tá bom meus amores? E eu quero convidar todos a me seguirem nas redes sociais, tá? Arroba Receitas da Cris é meu Instagram. Espero vocês por lá, tô esperando. Cristina Mesquita é meu Facebook. Mas quero pedir a todos para me seguir na fanpage do nosso canal, lá no Facebook, é Receitas da Cris. Me sigam lá na Receitas da Cris. Eu não ia experimentar não, mas como eu não sou de passar vontade, eu vou, olha só. E se você quiser fazer para comer puro, pode, tá bom?